tá? Bom, muito boa noite a todo mundo. Estamos aqui reunidos no dia trinta e um de março. Caramba, já estamos no último dia de março. Março voou, hein? Sei pra vocês, pra mim foi bem rápido. Hoje é o nosso módulo de saúde homeostase, hoje é uma quinta-feira e a gente vai estar aí conversando sobre os conteúdos que estão lá no módulo do mood de vocês da semana quatro, tá? O conteúdo da semana quatro envolve as cinéticas, catálises, enzimáticas, né? Entender um pouquinho das enzimas e a minha missão, então, é que a gente consiga hoje esclarecer pra vocês algumas coisas que eu acho que vocês praticaram já na terça com a professora Luiz, né? Com a mentora de integração 1 e a minha missão aqui é tentar ajudar vocês a entender um pouquinho mais o conteúdo, tá? É, pra que vocês consigam desenvolver bem aí o relatório e que vocês consigam entregar o questionário. Agora que tá aqui com a gravação ligada, vale ressaltar que nós estamos na semana quatro, semana que vem vai ser a semana cinco e a última semana da competência 1. Então, na semana que vem vocês têm que entregar os conteúdos que tem lá dentro do mood, né? Lá no ambiente de vocês. entrem lá no atividade zoom e vocês vão ter que entregar o relatório, pergunta desafio e o questionário, tá bom? Todos eles valem meio ponto, cada um vale meio ponto, né? E tem a ver com a entrega dessa competência, dessas quatro primeiras semanas de aula, né? A semana 1 não conta que a ambientação estão da semana 2 até a semana 5, tá bom? Então, todos esses conteúdos vão estar lá presente pra vocês escreverem no relatório, pra vocês responderem o questionário e pra vocês também construírem a pergunta desafio, beleza? É até o dia 10 de abril a entrega, meia-noite, até 11h59. Então, não vai deixar pra domingo, 10 horas da noite, enviar. Tenta enviar antes de domingo, né? Pra não dar chabu, por experiência própria desses três semestres que a gente tá juntos com essa turma e com os colegas de vocês, a galera geralmente deixa que deixa pra entregar domingo à noite, a internet cai, acaba a luz, dá erro na entrega e aí a pessoa fica sem nota. Então, fiquem muito atentos aí, o prazo é 10 de abril. Vocês têm aí mais uma semana e três dias pra conseguir fazer bem, 10 dias pra entregar ainda, gente. Então, dá tempo, dá tempo de assistir as aulas gravadas, dá tempo de pegar os slides e dá tempo de vocês fazerem um relatório legal, dá tempo de responder o questionário e não errar nada e dá tempo de vocês fazerem a pergunta desafio lá e responder com qualidade, tá bom? Bom, pra galera que tá de primeiro semestre aqui, né? Bem-vindos, não sei se vocês já conseguiram ter algum encontro comigo, então se for a primeira vez, sejam bem-vindos aí, eu sou o Rodrigo e a gente tá aqui toda quinta-feira pra tentar ajudá-los a entender o conteúdo que tem lá dentro do quadradinho das semanas. A gente tá na semana quatro, então a ideia é que a gente entenda um pouco mais de enzimas essa semana, tá? Falou em inglês? Leandro, eu não posso ler isso em mais alto que tá gravando. Depois a gente bate papo. Bom, vamos nessa então, galera, e vamos tentar entender um pouquinho de enzimas. Também não sou essas coisinhas de enzimas, não. Eu tive que ir lá nos meus alfarrados também, pegar a matéria pra estudar pra conseguir passar isso pra vocês, mas acho que dá pra entender basicamente as coisas principais que são interessantes pra gente, tá? Galera, pra galera nova, pra galera velha, sempre façam o estudo lá do seu ambiente virtual de aluno, tá? Vai fazendo lá semana dois, semana três, vai clicando, vai abrindo um por um, vai construindo. Não sei se vocês repararam, mas tem lá um cursor que vai ficando verdinho conforme vocês vão passando, e o ideal é aquilo ir completando, né? Já vi dez por cento da matéria, vinte por cento, aquilo vai aumentando, como é que você vai passando. É, não sei se foi dessa turma, eu fiquei com a impressão de que era, alguém comentou que tava assistindo lá, as coisas não tava mudando, tava ficando com zero por cento. Se isso estiver acontecendo, depois me manda um privado que o coordenador da fisioterapia, pelo menos ele me pediu isso, pra que a gente visse quem são esses alunos que não tá rolando ali, né? Os por cento, que pode ser um erro do sistema, tá bom? Então, depois percebam lá, aquilo ali é uma forma, você tá com cem por cento das semanas? Que bom, Wesley. Então, acho que também deve ser um erro isso, né? É, porque qualquer pessoa que tiver com problema na porcentagem ali, né, de que você tá assistindo, me manda depois um privado com nome e matrícula, tá? Porque a gente tem que mandar essa lista, porque pode ser um erro de sistema, de não tá marcando. Mas o importante é que vocês estejam estudando. Você tá marcando se não tá? Professor, dá licença. Eu tentei ver um vídeo de ali onde estude mais, esqueci. Estude mais, beija mais, saiba mais. Estava dando vídeo privado, sabe? É a segunda vez que eu tentei dar vídeo privado. Tá, então você não é Henrique, né? Você entrou como Henrique aqui, não deve ser Henrique. Entrei como Henrique? Eu não tô vendo, geralmente aparece o H, é Fabi. Tudo bom, Fabi. Ah, você é a Fabi, pô. Tava na aula desde cinco e meia. Meu Deus, nem tinha ouvido que eu tenha entrado com... Geralmente aparece o Hzinho aqui, eu já não vi. Tá tranquilo, não tem problema. Depois você só manda teu nome todo e sua matrícula. Aí eu mando isso lá pro coordenador, que tem algum problema do sistema, tá? Tá, tá bom. Então, estudem, por favor. Galera que tá, Miriam, Yasmin, Thiago, né? Que tá no primeiro semestre, é meio que fundamental. Aqueles cardezinhos, semana dois, semana três, semana quatro, não valem ponto. É só pra estudar mesmo. Vai fazendo, que vai facilitar na hora de fazer as questões lá que valem ponto, tá? Muito bom. Estamos aqui reunidos essa semana. Isso, Miriam. Mano, vai no teu tempo, cara. Vai assistindo os vídeos, não tem estresse, não. O importante é quando você abrir lá a atividade um, que é o depois da semana cinco, né? Quadradinho. Quando você abrir ali, você vai abrir pra fazer os que valem ponto. E aí é bom você tá safo, assim, sabe? Já tem entendido, já tem assistido às aulas, já tem pego as dicas da matéria que a gente fala na aula, que aí você vai fazer bem, o que vale ponto, tá? Bom, então a gente tá aqui essa semana pra debater o assunto da semana quatro e, né, as unidades de aprendizagem da semana quatro envolvem o estudo das enzimas. A gente tá numa crescente, né? A gente estudou pH, acidose, alcalose, ajudou a água, a gente estudou as proteínas e agora a gente vai estudar as enzimas. As enzimas, galera, elas são moléculas proteicas. Então as enzimas são proteínas aí. Por isso que a gente tem que ver proteína antes de enzima, né? Então as enzimas são proteínas e elas são essenciais, né? No nosso metabolismo, tá? No metabolismo de todo ser vivo, inclusive, né? Mas nós, seres humanos, principalmente, que a gente fala aqui, que a gente vai tratar daqui a pouco, né? Quando a gente formar na faculdade. Pro nosso metabolismo acontecer, metabolismo, galera, é o nosso nosso bolo alimentar ser digerido, né? E passar pelo trato de gestório e depois virar fezes e ser eliminado. Metabolismo é nossa pressão se manter estável, nosso coração contraindo a frequência correta, né? Nossos neurônios estarem ativos, mandando sinapses. Tudo isso, nosso músculo contraí, tem energia. Tudo isso só acontece se as nossas enzimas estiverem funcionando, tá? Por quê? Porque são as enzimas que promovem e aceleram reações químicas nas células do nosso corpo. Então, as reações que a minha célula vai ter, né? De troca de íon, né? Respiração, digestão de um vírus quando entra em mim, tudo isso que vai acontecer no meu organismo só acontece se as enzimas estiverem funcionando. Então, definição de enzimas. Moleculas proteicas que promovem reações químicas e que aceleram as reações químicas, tá? Então, as reações vão acontecer por causa das enzimas e as reações vão acelerar, vão acontecer rapidinho, porque as enzimas aceleram também esses processos de reação química, tá? Então, essas proteínas, que são as enzimas, né? Elas se envolvem com os processos metabólicos essenciais para manter a gente vivo. Dada a sua especificidade da ação, o uso da enzima tem sido cada vez mais explorado também na indústria, tá? Tanto para construção de novas medicações, né? Na área médica, quanto na parte alimentícia, quanto na parte química. Boa noite, Márcia. Como a gente vai ver aí, ao ar atrás, né? A levedula lá para fazer a fermentação da cerveja é um processo que utiliza aí a reação química que a gente pode relacionar com as enzimas. A penicilina, né? Um antibiótico importante, ela vai lá combater uma ação ali do treponema, é uma ação que vai ter competição ali igual a enzima. Então, a gente tá começando a entender essas ações e tá sendo utilizado na área médica, na área alimentícia, né? Então, galera da farmácia e biomedicina, ó, fiquem atentos que vocês vão passar por muita enzima aí durante os cinco anos, viu? Bom, grande parte das reações químicas do corpo humano vão ser aceleradas por enzimas. E essas reações, quando são aceleradas pelas enzimas, galera, elas são chamadas, então, né? De enzimas biocatalizadoras, tá? Ou biocatalizadores, tá? Essas enzimas que são catalizadores, são biocatalizadores, elas vão influenciar justamente na velocidade do processo e elas não são consumidas e não são modificadas, o que é um ponto super positivo, né? Então, pensem assim, vai acontecer uma reação química aqui, aí vem uma enzima e ela serve como catalizador. Essa palavra é uma palavra esquisita, né? Mas serve como, então, um... como se você colocasse um combustível ali, sabe? É um álcool, sabe? Que você joga numa fogueira e isso acelera aquele processo para acontecer. As enzimas são catalizadoras, tá? E elas são catalizadoras porque elas estão ali na membrana da célula ou dentro da célula, na organela e ela faz aquilo acontecer mais rápido, mas ela mesmo, ela não perde estrutura, ela não se destrói, ela não vai embora, entendeu? Ela fica ali só acelerando. Então, ela não é modificada e ela não é consumida, né? Na reação química que ela vai se meter ali, vai meter o B dele, tá? Então, elas não são alteradas no processo químico, mas legal, porque elas garantem que os processos ocorram de forma ordenada, garantindo o equilíbrio do organismo, que a gente chama de homeostasismo, tá? Então, as enzimas, elas são promotoras, elas promovem e elas catalizam, elas aceleram as reações químicas, beleza? Então, é super importante ter um catalizador, né? Pra uma coisa acontecer rapidinho, ao invés de acontecer devagar. Legal também, gente, que todas as enzimas, então, elas são específicas, ou seja, galera, a enzima só funciona com o seu substrato que é determinado e esse substrato tem que estar numa concentração mínima ali presente naquela reação, pra que o substrato encaixe na enzima e é tipo uma chave fechadura, né? A enzima tem um encaixe, o substrato vai encaixar direitinho nela e aí mantém o equilíbrio da reação, tá? Então, a reação pra acontecer, né? Muitas vezes ela precisa que a enzima esteja presente e a reação que está acontecendo ela pode ser acelerada, catalisada, né? Pela enzima, mas isso só vai acontecer quando ela se encaixa no seu devido substrato, seu específico substrato, tá? Bom, então, enzimas são proteínas, aí lembra que a gente viu estruturas das proteínas, né? Tem primária, secundária, terciária, quaternária, sabe? Elas são terciárias, né? Na maioria das vezes, também pode ser quaternárias, enfim, né? Tem várias estruturas. As enzimas vão catalisar as reações químicas, vão acelerar, né? Permitindo maior velocidade e uma coisa legal que eu ainda vou falar pra vocês, além da enzima acelerar, catalisar, né? A reação, ela também faz com que a reação aconteça com menos gasto de energia. Então, digamos que pra fazer uma reação química, eu tivesse que gastar 10 ATPs. Quando a enzima entra na brincadeira, além dela acelerar, vai ser mais rápido aquilo acontecer, eu gasto só 3 ATPs. Então, eu gasto menos energia e eu acelero o processo. Então, a enzima é maravilhosa, né? Pra uma reação química, sabe? Ela, além de estar ali ajudando a acelerar, acontecer mais rápido, ela ainda fica ali pra gastar menos energia, tá? Então, você tem menos gasto energético pra fazer a mesma coisa que você faria sem a enzima. A ribozima é a única enzima aí que não é uma proteína, tá? Então, é uma exceção aí dos livros. Bom, as enzimas são específicas, ou seja, cada enzima vai atuar numa molécula específica do organismo, que a gente chama de substrato, né? E tem um encaixe que a gente chama de tridimensional. Então, a enzima que tem o formato de C vai ter um substrato que vai encaixar certinho nesse C. A enzima que tem o formato mais retangular vai ter um substrato, né? Que vai encaixar ali igual um palito. Então, elas têm suas especificidades e tem o substrato também que é específico, tá bom? Apresenta, em geral, né? Um sistema chamado chave fechadura ou um sistema chamado encaixe induzido, tá bom? Que é aquela especificidade do substrato que a gente tá batendo esse papo aí. O local onde o substrato se encaixa na enzima, a gente vai chamar de sítio ativo da enzima, ou centro ativo também, tá? A gente vai ver mais tarde. Então, o que que é o sítio ativo? A enzima é o formato de C. O lugar que o substrato encaixa nesse C é o sítio ativo daquela enzima. Beleza, galera? Eu vou devagar, porque eu sei que tem um monte de nome esquisito, mas é por aí. Tá dando pra entender? Tá sim, professor. Tá, Fabi, Miriam. Então, show. Somos 35 ainda. Ah, que tristeza. Tá indo, tá indo. Então, vambora. Miriam, teu mic tá aberto. Professor, o senhor pode só repetir pra mim, por favor, a parte que o senhor falou no outro slide? da... delas serem catalisadores e tinha um negócio de biocatalisadores. Eu não entendi essa parte. É, então. Na verdade, o prefixo bio diz só que é da nossa biologia, sabe? Então, catalisador, pra quem trabalhou aí já com coisas de eletrotécnica, mecânica, tem catalisador pra fazer o combustível do carro, sei lá, sabe? Tem catalisadores da física mecânica da vida da gente, sabe? De objetos, de ventilador, de carro, de helicóptero, entendeu? Quando a gente fala que é um biocatalisador, tá dizendo que é um catalisador de uma coisa do nosso corpo, né? Biológico nosso. É só isso. Entendeu? Ah, sim. É biocatalisador. É um catalisador, ou seja, é um acelerador, mas é um acelerador de uma coisa biológica nossa. Natural. Beleza? Tá, entendi. Então, as enzimas, elas vão ser biocatalisadoras, né? É como se você desse um Red Bull pra enzima, tipo isso. Beleza? Então, ela, além de fazer a reação acontecer rápido, ela gasta pouca energia, tá? E isso é a função das enzimas que são catalisadoras, né? E elas são todas. Muito bom. Aí, quando você abre lá o A, tem um infográficzinho falando justamente sobre essa ação das enzimas, tá bom? Isso, Leandra. As enzimas são catalisadoras, né? Ou catalisadores, né? Elas fazem o processo químico que tiver que acontecer naquela célula acelerar. Elas aceleram, né? O processo, tá? Então, ó, o infográfico que tem lá na UAR fala assim, ó. A principal função das enzimas é fazer a catálise. O que é catálise, gente? O que é catalisar numa coisa? O que é ser um catalisador? É, ó, acelerar os processos químicos, né? Acelerar a reação química, sacou? Então, é a principal função da enzima, o que você acabou de escrever. Aí, tá, Leandra. São os catalisadores. Essa é a função dela, é catalisar, tá? Características gerais das enzimas, então, né? As enzimas têm como características, ó. Grande eficiência pra fazer essas catálises, né? Pra acelerar as reações. Alto grau de especificidade. O que significa especificidade, galera? A enzima é específica. Então, a enzima, ela encaixa exatamente no substrato certo pra ter uma reação química específica, sabe? Então, não existe assim, ah, a enzima tripicina vai fazer hoje o Rodrigo chorar. Não, a tripicina serve especificamente pra ficar lá perto do seu estômago pra fazer digestão, entendeu? Então, a enzima, ela é específica pra aquela região do corpo, pra aquela reação química, beleza? Boa noite, Jessica. Então, ela tem essa alta especificidade. Os catalisadores das reações nos sistemas biológicos são as enzimas, né? E elas fazem a reação acontecer com menos energia de ativação. Então, a gente gasta menos ATP, né? Que é a nossa grande fonte de energia, né? Quando a gente tá com atividade enzimática. A enzima faz com que você gaste menos energia. Então, é tudo de bom, né, cara? Pensa, você vai fazer a mesma coisa que iria acontecer naturalmente, gastando menos combustível. Pensa assim, imagina hoje, né? Tem que ir daqui até bom sucesso. Só que você tá com um catalisador. O que que significa? Você vai mais rápido e você gasta menos combustível, gasta menos energia, sabe? É a ação da enzima da gente, né? Ela faz uma reação acontecer com menos energia e mais rápido. Beleza, gente? Aí tem esse gráficozinho aqui falando que com a enzima, ó, a energia, né, é mais baixinha, você gasta menos energia e o processo vai acontecer mais rapidamente e tal, né? Bom, a enzima, ela pode ter uma estrutura simples ou conjugada, né? E as enzimas podem ser classificadas em um monte de nome, tá? Em geral, galera, o final da enzima sempre vai ter o sufixo azê, tá? Então, são as óxidos, as transferazes, as hidrolases, as ligazes, as isomerases, as ligazes, né? Então, sempre que terminar com azê, você já fica, né? Já liga o sinal de alerta e fala azê, peraí, azê de enzima, né? Então, as catalases, as isomerases, as hidrolases as descarboxilases são todas enzimas daquela reação química pode ser no hidrogênio, pode ser no oxigênio pode ser no isômero aí vai depender de onde é a reação química é o mic da Miriam que está aberto? eu vou fechar aqui o somzinho dela ela está em silêncio mas está vazando obrigado Miriam, você fechou está vazando uma respiração beleza muito bem, tá? então, ações enzimáticas além disso, queridos as nossas enzimas elas vão ter então nada, não atrapalha muito a mim não atrapalha geralmente quem está querendo me ouvir mais do que a mim em geral então, as enzimas elas vão ter aquele modelo que a gente falou chave fechadura que também chamam de encaixe induzido como é que é esse modelo então de encaixe induzido? gente você vai ter uma enzima que parece o Pac-Man aqui embaixo, a vermelhinha e ela vai encaixar o sítio ativo que é onde encaixa o substrato e ela vai encaixar no substrato que é o pentágono igualzinho o encaixe é perfeito e aí, olha que legal a enzima, ela tinha esse formato de Pac-Man e aí, na hora que ela encaixa no substrato ela muda a forma, né? porque acontece uma reação química ali a enzima mais o substrato gera uma reação química e ela vai provocar uma reação química e ela vai acelerar uma reação química lembra disso, né? então, esse é o modelo de ligação que a gente chama de chave fechadura também chamam de encaixe induzido das enzimas, tá? é especificidade, gente o substrato que tiver aqui um formato diferente não vai encaixar nessa enzima, tá? as enzimas têm seus substratos certinhos pra que aquela reação aconteça e que pra aquela catálise aconteça beleza? tudo bem por aí? alguma dessas partes aí ficou esquisita? dá pra levar? tudo certinho, professor vamos lá bom, então essas enzimas são específicas, né? elas só vão funcionar com o seu substrato certinho como a gente viu ali no encaixe induzido da foto né? e esse substrato tem que estar numa concentração mínima né? que a gente vai ver que existe uma constante ali que é a Km, tá? pra ter o equilíbrio da reação e pra reação acontecer isso, a gente vai falar disso já Gabizinho dos moderadores, né? que podem ser moduladores positivos e negativos a gente vai falar sobre isso também Gabi então as enzimas elas vão ser nomeadas de acordo com o substrato, né? ou com a reação que vão acontecer lá no sítio ativo, tá? toda a reação química que ocorre com o catalisador como, né? são as reações das enzimáticas então a gente chama de catálise então as enzimas tem como função principal promover catálise né? o que é catálise, galera? reação química mediada ali, né? que acontece com a ação de uma enzima junto com o seu substrato beleza? e que significa né? acelerar aquela reação quando a enzima tá ali catalisando ela tá acelerando aquela reação pra ela acontecer de forma eficaz mais e rápido beleza? bom, em relação ao nome da enzima também acho que meio que não cabe a gente aqui do curso dessa área básica da gente, né? esse iniciozinho de matéria não cabe tanto a gente ficar nesse nessa preocupação sabe, gente? mas é muito importante a gente entender, né? que acontece sempre aquele finalzinho ase, né? o sufixo ase né? e a nomenclatura vai ser de acordo com o substrato ou com a reação então, por exemplo existe a sacarase a lactato-desidrogenase né? e algumas vão ter nomes que não tem ase por exemplo a tripsina e a pepsina tá? existem também nomenclaturas que são internacionais né? como por exemplo o D-gliceraldeído 3-fosfato que é a NAD oxirredutase então tem nomes para as enzimas mas em geral o nome vai ajudar se tiver aquele asezinho no final tu já lembrou? opa, ase é enzima né? e vão ter umas exceções ou outras mas sempre que tiver um asezinho você já se liga que provavelmente é o nome de enzima bom as enzimas elas possuem né? aquela região que a gente falou que é um substrato em caixa né? que a gente chama de sítio ativo da enzima tá? é uma espécie de bolsa essa região sítio ativo é como se fosse uma bolsa tá? os aminoácidos de revestimento então vão ter radicais formadores dessa estrutura que é em 3D né? tridimensional que fica complementar ao substrato quando se liga no substrato certo né? o sítio ativo forma o complexo chamado ES que é o complexo enzima substrato né? então a enzima tá aqui com o seu sítio ativo que é uma bolsa né? na hora que o substrato encaixa nessa bolsa e se for o substrato certinho principalmente né? vai acontecer a formação de um complexo chamado ES né? que vai ser chamado depois então em EP ou P simplesmente né? que é o produto daquela reação química que acontece na enzima junto com o substrato tá bom? a eficiência né? catalítica ou seja pra ela ser um bom acelerador daquela reação né? denominada número de renovação né? turn over determina a quantidade de moléculas de substratos que foram convertidas em produto por cada molécula de enzimas em um segundo é uma unidade né? a bolsa isso isso aí Gabi é o espaço preenchido lá pelo substrato né? o substrato tem uma bolsa né? e aí o substrato entra ali tá? e aí gente existe uma unidade a ser estudada aqui tá gente? quantidade de substratos né? por mol de enzimas em um segundo então digamos que tenham 10 substratos e 10 enzimas a quantidade de substrato que encaixa em cada né? um pra um tá 10 pra 10 em um segundo quantos substratos encaixam em quantas enzimas sabe? isso gera uma unidade né? que a gente chama né? essa eficiência catalítica tá representada nisso em quão rápido né? a enzima acha o substrato e cola nele beleza? a quantidade de substrato proposta ali a quantidade de enzimas e quanto tempo demora pra eles se encaixarem é isso define a eficiência da catálise né? quanto mais rápido a enzima e o substrato se juntarem mais rápido vai acontecer a reação química daquela molécula tá bom? e isso significa então que aquele catalisador né? aquela enzima daquele substrato ele foi bastante eficiente não é pra gente ficar muito preocupado com isso não é pra gente ficar muito preocupado com isso mas é uma unidade pra vocês né? é um detalhe pra gente pensar assim teste de catalase olha ele tá vendo gente? olha bem gente vem o Wesley aí ó beleza sim senhor as enzimas todas né? quando você tá com uma suspeita de infarto o que a gente pede né? é presença de enzimas cardíacas quando você tá com suspeita de alguma hepatite de alguma pato né? uma patologia hepática se pede TGI TGP TGO né? são enzimas também pra gente ver se tem alteração hepática né? então o exame né? das enzimas é muito presente na nossa vida tá? enfermeiro fisioterapeuta farmacêutico tá gente? porque essas a presença dessas enzimas são os marcadores que a gente vai tentar achar no exame pra ver se a pessoa tá com uma dificuldade naquele naquele órgão show? então é super importante mesmo a gente ter essa essa ideia né? o nome desse exame oi Thay o nome desse exame que o senhor falou que é muito presente nas nossas vidas claro então o que se pede por exemplo você tá no CTI com alguém sei lá Deus te livre aí com um parente seu e aí tá com uma suspeita de estar infartando né? torno peito mangina né? aquele quadro clínico o que que se faz rapidamente urgentemente CPK né? CPK né? CPK ó creatina fosfoquinase ó o final ásia aí né? você vai ver as enzimas cardíacas né? sacou? e aí se aparecer uma alteração na CPK provavelmente essa pessoa tá infartando e aí tem que fazer toda uma medida ali pra essa pessoa não morrer né? pelo infarto sabe? pelo infarto agudo se for um problema hepático você perde as enzimas hepáticas TGO TGP né? e aí se tiver presença no sangue de muita enzima hepática deve tá com hepatite sacou? então são esses exames que a gente e aí a gente e sabe o que é legal? assim eu acho né? eu sou maluco né gente? mas a gente ouve falar de CPK a gente ouve falar de TGP TGO no CTI que a gente trabalha que a gente já trabalha né? e a gente ouve falar assim ah legal tá lá pediu lá CPK só que quando você começa a estudar você começa a falar caraca então é por isso que pede a enzima cardíaca no infarto né cara? porque pô se o coração é a tua linha a gente perde a noção que essas coisas são fundamentais né? tipo a gente acha que é bobeira mas a gente faz tudo e a gente não dá atenção né? a gente é verdade essa a gente sabe se eu falar com você pô vai pedir CPK se bobear você sabe colher você sabe ver você sabe repel já sabe tudo só que você nunca relacionou que o CPK seria uma enzima e que as enzimas fazem essas funções lá na reação química no coração e se tá com algum problema no coração ela vai ficar em excesso é isso e é esse pulinho do gato que a gente quer dar com vocês nesse comecinho de semestre na verdade não mude né? é tentar relacionar com a vida real da gente quer falar Miriam? se não seu microfone abriu de novo aqui fechei acho que ela não quer falar não eu acho que tá com problema no zoom dela né? toda hora ela abre sem ela querer beleza galera então ó sítio ativo de uma enzima o sítio ativo ou né o sítio catalítico da enzima lá né tem afinidade por um substrato que é específico lembre que as enzimas são específicas né ou a um grupamento né que tem características iguais ao substrato tá então por exemplo tem um substrato roxinho aqui rosa né mas existem dois aqui dois grupamentos que fazem a mesma função do substrato então também encaixam né só porque são muito parecidos sabe gente mas em geral a enzima vai encaixar direto no seu substrato e vai ter o complexo enzima-substrato sendo formado que já é uma reação né e essa reação promove a catálise de uma molécula de uma reação dentro da célula tá bom formando um produto e isso vai acontecer o tempo todo né gente lembra que o sítio ativo tem esses aminoácidos em formato de bolsa que vai agregar esse substrato né quando o substrato encaixa muda a forma da enzima e ela começa a ficar ativa só a junção da enzima com o substrato já gera produtos né e a reação química às vezes é a própria enzima que faz a reação acontecer sabe porque a gente fica muito nessa ideia de que a enzima então ela faz alguma outra coisa acontecer né quando a enzima tá ali faz uma molécula virar outra coisa beleza mas só da enzima tá ali juntando com o substrato já é uma reação química e só da enzima juntar com o substrato já gera um produto que pode ajudar o nosso metabolismo também tá então tem os dois processos né a enzima com o substrato já é uma reação química e a enzima com o substrato promove a aceleração de uma reação química da molécula também que tá ali do ladinho tá bom muito bem então a catálise né o que que seria então essa palavra aí gente catálise é toda reação que acontece na presença de um catalisador né então tem um catalisador rola catálise tá então como é o caso então dessas reações que são enzimáticas né a enzima tem como função a catálise exatamente catalisar as reações químicas né então as reações enzimáticas são todas catalisadoras pra se entender esse mecanismo de ação das enzimas é necessário que a gente venha a entender o que é um catalisador né então o catalisador vai ser uma substância toda a substância capaz de modificar a velocidade de uma reação sem ser nela consumido ou aparecer entre os produtos daquela reação então é um acréscimo que você dá naquela reação que faz ela ficar rapidona mas você não interfere você não aumenta a quantidade de nada você só é um catalisador tá ali só pra catalisar beleza gente alguém tem dúvidas aí do que que é um catalisador quem quer falar sobre isso né Jéssica Jéssica abriu o canfone aí tudo bem? tudo bem? ó aí eu tô aqui ó eu deixei salvo no meu celular e catalisador não vai ter só dentro do nosso corpo não existe só biocatalisador tá aí igual a gente falou tem catalisador automotivo né o catalisador né vai estar lá no momento da queima do combustível do automóvel vai ajudar você a ter uma reação química ali dentro do carro onde você vai queimar menos combustível não existem catalisadores né gente é que vai melhorar que vai melhorar diversas reações químicas no nosso mundo por exemplo tá mas a gente tá falando aqui da parte de biologia então a gente tá falando das enzimas que são biocatalisadores tudo bem gente? bom pra que aconteça uma reação então a molécula do reagente que são os substratos que vão encaixar na enzima né precisam ter uma energia né que a gente chama de energia de ativação e esse também é um mega detalhe bacana das enzimas né essa energia de ativação faz com que a molécula atinja um estado ativo né que é o R com asterisco ali que vai ser rico em energia no qual uma ligação pode ser formada ou uma ligação pode ser quebrada gerando aquele produto da ligação com a enzima tá e o que que tem de muito bacana quando a gente fala então de catálise além de você acelerar o processo lembrem né as enzimas quando se ligam com substratos elas também fazem com que o processo da reação gaste menos energia do que se não tivesse a enzima e o catalisador ali né e o seu substrato tá então você gastaria 20 ATPs tá gastando 2 ATPs porque tá nesse processo enzima substrato que é um processo catalisador então é vantajoso né esse processo acontecer a catálise beleza gente eu tô viajando demais gente vocês tão entendendo? tô sim professora não pra entender tá então show vambora bom a velocidade dessas reações químicas que vão acontecer nas enzimas ou nas moléculas do lado da enzima vai ser sempre proporcional a um número de moléculas no estado ativado né naquela transição de enzima substrato se transformando em produto né essa transição ali quantas tiverem em transição é o que vai determinar a velocidade da reação química tá esse estado né ativado ele é atingido devido ao choque entre as moléculas que pode ser acelerado quando você tá com calor no sistema ou quando você tá com um catalisador né no caso substrato pra enzima o catalisador é capaz de se combinar com um reagente né com substrato pra enzima formando um composto intermediário de menor energia a barreira energética a ser transposta então é diminuída e os produtos são formados e o catalisador livre vai ser regenerado ou seja quando você tem o substrato se ligando na enzima você consegue acelerar o processo gastando menos energia tanto importa tá bom durante a catálise enzimática a enzima se liga ao substrato formando esse complexo que a gente já viu é esse né complexo que é enzima substrato um intermediário transitório que desaparece quando o substrato é transformado em produto então na hora que a gente viu a foto ali na hora que o ES tá aqui e o intermediário que é quando o substrato vai se transformar em produto daquela reação química beleza a enzima se une ao substrato através de uma pequena parte da molécula que é o sítio ativo ou centro ativo uma enzima pode ter um ou mais centros ativos inclusive tá gente existem diferentes tipos de ligação entre enzima e substrato podem ser ligações iônicas ligações hidrofóbicas ligações covalentes que são fortes inclusive né pontes de hidrogênio e forças de Van der Waals pra que a reação enzimática se realize é necessário que aquele centro ativo da enzima ou sítio ativo da enzima se ajuste perfeitamente ao substrato pra permitir a troca de prótons elétrons de grupamento pra aquela reação realmente acontecer tem que ter um encaixe perfeito pra catálise acontecer aí galera durante a reação enzimática o substrato vai desaparecendo e o produto vai aumentando como a gente viu lá naquela foto você começa a juntar e vai gerando só o produto da reação vai parando de ter substrato porque ele tá encaixando uma enzima beleza então vai começar a ter aumento do produto de aumento de concentração do produto até que a reação chegue num estado de equilíbrio você produziu pra caramba não tem mais substrato e aí para de ter reação enzimática quando a velocidade de formação do complexo enzima substrato for igual a velocidade de decomposição ou seja tem produtos igual a enzima substrato a reação chega num estado que a gente chama de estacionário chegando a equilíbrio dinâmico as enzimas catalisam as reações nos dois sentidos o que denomina-se reversibilidade da ação enzimática mas lembra elas não modificam o estado de equilíbrio então está tendo uma reação química a enzima com substrato virou produto outra aqui a enzima que virou produto aí a partir do momento que você tem mais cinco enzimas e já tem cinco produtos igualou os produtos já estão iguais às enzimas com seus substratos aí essa reação entra em equilíbrio dinâmico tá bom quando isso acontece a enzima ela pode fazer tanto no sentido de transformar substrato em produto quando transformar produto e voltar a transformar em substrato ela começa a reverter a ação enzimática tá essa propriedade se chama reversibilidade da ação pra ficar em equilíbrio né porque pô tá cinco a cinco aí eu venho pego um produto transformo em substrato de novo pego um substrato transformo em produto e fico nessa brincadeira pra sempre ficar com números iguais né ficando em equilíbrio dinâmico daquela reação química tá bom beleza gente é uma propriedade né da enzima tá ela vai fazendo as reações até que se chegue no equilíbrio bom outros aspectos legais das enzimas né as enzimas vão estar nas células do nosso corpo todo e também nos nossos fluidos corporais então no sangue no líquor tem enzima pra tudo quanto é lado elas não são consumidas na reação o substrato vira produto né mas a enzima ela não é consumida na indústria existe enzima sendo utilizada na produção de queijos no controle de cheiro de substâncias usando as nucleases na remorção do amargo de algumas substâncias na fermentação né de algumas substâncias quem abriu lá o A na semana 4 deve ter visto que existe lá um infográficozinho falando sobre a fermentação do álcool né pra quem faz cerveja e cerveja artesanal ou cerveja mesmo dessas grandes indústrias né que se faz o que você pega a glicose né você vai fazer reações químicas da glicose você vai formar em piruvato e vai formar então depois álcool e CO2 né e aí essa reação final vai ser fermentada né até o etanol virar lá na levedura e você ter cerveja sabe então essa fermentação do etanol né a fermentação etanólica ela vai ter como produto final um alimento né bom a cerveja que eu não sei se a gente pode chamar de alimento né mas algo que pode ser consumido aí por nós pelo nosso organismo beleza e aí pra que a levedura né ou outro micro-organismo transforme o etanol né são necessárias reações enzimáticas pra que aquela levedura transforme o etanol tá primeiramente a glicose né o açúcar vai ser convertido em piruvato pela glicólise né pela quebra da glicose e transformação em piruvato nessa primeira etapa o piruvato vai passar por uma ação enzimática chamada descarboxilação catalisada por uma enzima chamada piruvato descarboxilase tá é a primeira reação enzimática que tem depois que a glicose passou por 10 reações que imperam a glicose vira piruvato aí o piruvato vai ser catalisado uma reação química pela piruvato descarboxilase nessa reação vai produzir acetaldeído e dióxido de carbono que é o CO2 né são os produtos então da reação daquela enzima catalisadora lá da junção tá na segunda etapa o álcool desidrogenase que é uma outra enzima vai reduzir o acetaldeído a etanol derivando em NADH e por meio dessas reações enzimáticas a gente vai gerar também CO2 e etanol que são fundamentais pra gente ter a cerveja e outras bebidas alcoólicas também acabam sendo formadas assim então Rodrigo tem carboxiterapia que eu conheço eu não conheço descarboniza não eu conheço a carboxiterapia que é da dermatofuncional da estética que não tem a ver com a ação enzimática ou eu desconheço tá Rodrigo não é muito a minha minha área não eu não conheço tanto de dermatofuncional mas é uma técnica que utiliza essa questão aí de óxido de produção de gás carbônico de algum sentido aí da vida fazer no vácuo alguma coisa assim tá mas eu não sou muito eu não sei dizer a respeito tá Rodrigo mas existe a carboxiterapia quem depois quiser pesquisar de repente pode ter até a ver com a ação enzimática tá mas eu não vou saber te explicar eu não estudo isso beleza então o Wesley fala você fez carboxiter já não eu até pertei mas existe um fato muito curioso sobre a questão da cerveja que dizem que a cerveja assim ela contém muitos lipídios né ela é feita de lipídios e um copo de de cerveja é equivalente a três pães por isso que a maioria das pessoas que tomam muita cerveja tem a tendência de ficar com uma barriguinha mais saliente aquela barriguinha com toda história é por conta disso ele acaba virando a quebra do açúcar e o açúcar faz aquela armazenagem toda que vira uma gordurinha bem legalzinha na barriga você devia ter me falado isso antes da minha barriga existir agora que você me fala isso é que só agora que entramos na aula de bioquímica eu pude falar entendi não mas é é super real mesmo né a gente já viu inclusive acho que vimos também né que a cerveja tem o super índice glicêmico o índice glicêmico mais alto um daqueles então me pide logo os alunos os alunos de nutrição vão poder falar mais que a gente sobre isso aguardou César a gente pela ajuda espero que ele desminta eu só importa cara mas eu fico brincando eu ficava na clínica e tinha estágio de nutrição né cara eu ia todo semestre ser avaliado pelos alunos da nutrição cara fazia direitinho antes da pandemia era outra vida né gente espero que volte ao normal já também só assim professores alunos da nutrição tem esse projeto também eu tô entrando neles e eu era adivinhar eu era avaliado direto por isso que a Coca-Cola é vida olha Priscila me mete que a Coca-Cola é vida Priscila olha bem o que você tá dizendo hein Priscila galera ó fatores que vão então afetar essas reações das ideias enzimas né tem um fator super importante a gente estudou sobre ele há duas semanas atrás é o PH galera ela tá brincando é o PH né então existem algumas enzimas que vão ser ter sua função máxima assim cara vão brilhar num PH2 e tem enzimas que no PH2 não funcionam não vai catalisar nada nem funciona sabe assim como tem enzimas que só vão funcionar lá no PH8 e se você jogar essa enzima num PH diferente ela não vai existir não vai funcionar não vai trabalhar isso é legal porque galera por exemplo a pepsina que tá aqui né pepsina é uma das enzimas que a galera da nutrição vai falar muito aí também dos próximos anos da vida deles é uma enzima que vai estar presente lá no estômago né no intestino ele vai ajudar a gente a fazer os processos digestores sabe a pepsina e lá a gente sabe o ambiente do estômago é um ambiente super ácido sabe então lá o PH é baixinho mesmo então a pepsina quando o PH tá lá em 2 1 e pouco a enzima a pepsina tá brilhando sabe ela faz as reações acontecendo e bonitinha lá de quebra de tudo que tem que acontecer se você por acaso tiver com o seu estômago com um PH mais pra básico né mais alto a pepsina não vai funcionar direito e aí você pode ficar com refluxo aquela sensação de queimação porque a atividade enzimática não tá bacana porque não tá funcionando porque seu PH deveria estar ácido e não tá sabe gente esses pulinhos do gato que a gente começa a entender e a gente tá aqui vivendo uma matéria bem de início de faculdade né mas é isso sabe então pra gente ter a ação ótima da pepsina o PH tem que tá baixo e por isso também né galera que a gente sabe que alterações de PH no nosso organismo podem alterar nosso funcionamento metabólico e nossa homeostasia de forma muito grave porque a gente sabe que pras ações enzimáticas acontecerem na célula alvo seja ela qual for no cérebro no reino no coração no pulmão pra acontecer do jeito certo o PH tem que tá adequado então quando você tem uma variação importante de PH bal bal possivelmente você vai ter alterações enzimáticas acontecendo né e essas alterações enzimáticas podem acarretar em disfunção renal disfunção hepática disfunção cardíaca sacou gente por isso que a pessoa muitas vezes piora na UTI e aí quando você vai ver o que aconteceu cara por causa do PH o PH tá muito ruim começou a ter alteração cardíaca começou a ter alteração renal sacou fala tá aí professor gente eu nunca ia imaginar que era isso que tipo refluxo essas coisas era porque o PH tava muito alto então eu não sou nutricionista eu tô aqui porque eu conheço o PH do estômago né é o PH super ácido é isso ah então por isso que quando as vezes tipo assim você tá com azia aí tu toma aquele comprimidinho lá de sorrisão que aquilo dali é a base de carbonato né azia passa gente eu tô passada é bom estudar né cara gente eu tô sério eu tô de cara porque aí faz todo sentido que o bicarbonato ele ajuda a diminuir o PH gente arrasou tá doida gente tá entendendo então o bicarbonato ele vai ter essa ação de alterar o PH pode estar mais baixo ou mais alto vai depender de como vai ser a concentração ali sim sim não entendi entendeu é por aí gente bem outros fatores que vão mudar a ação enzimática da gente além do PH a temperatura sabe rapaziada pepsina é uma enzima que tem lá dentro do nosso estômago é uma enzima que vai ajudar a galera da nutrição aí a fazer a digestão da gente pra ajudar a galera a acelerar os processos de gestão tá então a temperatura galera a gente sabe ó e aí mais uma também daquelas que cai uma foi o Fabi 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 entrou como Fabi agora ah desculpa aí eu trouxe tava sem tá muda ó outra coisa que também vai cair outra ficha na cabeça de alguns de vocês aí que já né estão mais atentos aí é a atividade enzimática ela também não acontece bacana né a reação química não acontece legal se você tiver em temperaturas muito baixas então vejam ó 10 20 30 graus se teu corpo tiver com 30 graus tá com hipotermia né então você não tem atividades enzimáticas bacanas acontecendo inclusive né você tá com inclusive então ó as reações né as energias pra reação não 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 tem uma energia bacana né você não faz as reações químicas quando você tiver um lugar que se tá congelando assim né por isso que as pessoas morrem de hipotermia beleza coisa quando você tá numa temperatura acima de 40 graus nas temperaturas muito altas do seu organismo você começa a ter desnaturação da proteína e lembrem as enzimas são proteínas então se elas desnaturam elas param de funcionar então quando você tá com um quadro de 41 graus de febre 40,2 40,7 de febre tá com febre acima de 40 é mega grave né porque todo seu metabolismo não quer funcionar com temperaturas altas as enzimas começam a funcionar errado você começa né a ter muitas alterações que podem ser inclusive né rebaixar nível de consciência ter alucinação desorientar enfim né muita coisa pode acontecer porque você tá com temperatura muito alta e aí essas enzimas não querem funcionar tá então a gente tem uma temperatura ótima que é em torno dos seus 36 37 graus que é a nossa temperatura corporal chamada de né quadra 36,5 que é onde as enzimas estão trabalhando de forma eficaz tá cheio de energia e tá funcionando sem a proteína que forma ela desnatural beleza então quadros febris e quadros hipotérmicos também alteram a atividade enzimática é importante a gente ter atenção tá então o pH ótimo e a temperatura ótima são aí fatores importantes pra gente pensar nas ações enzimáticas tá aí a gente tem o pH ótimo de algumas enzimas ó a pepsina que a gente falou do estômago lá pra 1,5 baixinha né mas a gente tem por exemplo a arginase ou a catalase que são mais altas 7,6 9,7 a fosfatase alcalina que é 8,5 sabe então dependendo lembra a enzima ela é específica dependendo da ação enzimática do lugar que ela está ela vai ter um pH ideal e temperatura ideal temperatura em geral do corpo todo é 36, 37 tá mas o pH varia muito de reação de região pra região e de enzima pra enzima tá tem alguém com o microfone aberto que o professor tá trabalhando era a Kátia fechei fechei beleza né e uma outra coisa que vai alterar aí a ação da enzima e a gente está deixando mais pro finalzinho pra falar sobre ele é é uma constante urease isso enzima lá da parte urinária exatamente Wesley é a concentração de substrato é uma constante que a gente vai chamar de Km a gente vai falar sobre isso já já vocês devem ter visto com o Luiz também a concentração de substrato galerinha boa noite Luciana Lucinda que nome bonito a quantidade de substrato também gente ela vai interferir né na velocidade da reação sabe se você tiver pouco substrato aquelas reação aquelas enzimas que estão ali doidas pra pegar o substrato pra catalisar se tem pouco substrato circulante não vai catalisar muita coisa né e aí a gente vai falar sobre essa concentração de substrato já já mas é importante né quanto mais substrato mais rápido vai ser a sua velocidade de reação né existe um item chamado velocidade máxima da reação que é um item que chega num platô depois né que quando a linha ficar reta ó mas essa velocidade ela vai ser alcançada de acordo com a quantidade de substrato quanto mais substrato tiver mais veloz vai ser aquela reação tá que mais enzimas vão encaixar no substrato beleza bom vamos vou parar estou falando pra caramba ninguém me ajuda aí então eu vou botar uma coisinha pra gente assistir aqui gente deixa eu achar o slide 25 aqui é o vídeo que tem na UAR mas é um vídeo legal de assistir eu gostei muito de assistir eu vou botar aqui pra gente rapidinho depois a gente se tiver alguma dúvida a gente debate sobre ele tá deixa eu só abrir aqui nosso conteúdo deixa eu tirar meu vídeo porque com o meu vídeo dá ruim sabe fica travando blá 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 I don't want nobody I don't want nobody I don't want eu que não estou conseguindo abrir o vídeo tem coisas que só a Fico faz pra você deixa eu ver se vai abrir aqui gente, meu vídeo não tá abrindo por que será? por que será? vou abrir o método lusitano aqui método manual vou lá, vou pegar o número dela e vou abrir não é mais fácil agora abriu vou botar aqui pra vocês olá, hoje nós vamos falar sobre catálise enzimática primeiramente, boa parte da história da bioquímica é a história da pesquisa sobre enzima a catálise biológica foi reconhecida e descrita no final dos anos 1700 em estudos da digestão de carne por secreções do estômago por volta de 1850 Luiz Paster, aqui representado na figura concluiu que a fermentação de açúcar em álcool por leveduras era catalisada por fermentos ele postulou que esses fermentos eram inseparáveis da estrutura da célula de leveduras vivas posteriormente, outros pesquisadores deram o nome de enzimas para essas descobertas realizadas nesse período atualmente, mais de 2 mil enzimas já foram descritas e purificadas através de técnicas modernas de bioquímica e biologia molecular importância das enzimas as enzimas são biocatalizadores, ou seja, elas regulam a velocidade das reações químicas na célula e desempenham funções críticas, tanto na saúde quanto na doença então, nas condições biológicas relevantes, as reações não catalizadas tendem a serem muito lentas não sendo compatíveis com a vida o estudo das enzimas tem uma imensa importância prática então, em doenças, especialmente doenças genéticas hereditárias podem haver uma deficiência ou mesmo ausência total de uma ou mais de enzimas isso é comum no teste do pezinho para a detecção, por exemplo, da fenilcetonúria no qual a fenilalanina hidroxilase é uma enzima que está deficiente nesses recém-nascidos Características gerais das enzimas aqui eu represento uma estrutura tridimensional de uma enzima onde a principal característica é elas serem catalisadores de reações dos sistemas biológicos ou seja, dentro das células, catalisando reações químicas elas possuem uma grande eficiência catalítica elas conseguem transformar um substrato em produto mesmo em pequena quantidade de enzima produzir uma grande quantidade de produto funcionam em soluções aquosas isso que o nosso corpo é composto de 60, 70% de água então é necessário que essas enzimas funcionem nessas soluções aquosas além disso, pH e temperatura específicas é necessário um pH em torno de 7,34 que é o pH fisiológico para muitas das enzimas entretanto, algumas enzimas funcionam num pH mais ácido por exemplo, as enzimas funcionantes no estômago e temperatura em torno de 37 graus isso que uma temperatura acima de 40 pode desnaturar essa estrutura tridimensional da enzima elas possuem também um alto grau de especificidade para os seus substratos então elas se ligam especialmente numa enzima ou num grupo pequeno de enzimas visto a grande especificidade os componentes principais de uma reação enzimática são a enzima, o substrato então o substrato está representado aqui em preto nessa figura, estrutura química e ela vai se ligar numa região específica em formato de bolsa aqui da enzima denominada de sítio ativo então quando se liga o substrato na enzima forma um complexo um complexo chamado enzima substrato aqui que vai ter o chamado estado transitório que é um estado importante a transformação do substrato em produto aqui mostra um resumo o substrato vai se ligar na enzima formar esse complexo enzima substrato dependendo pode ter o modelo chave fechadura ou encaixe induzido mas aceita então o encaixe induzido vai ter a liberação do produto ou seja, a conversão do substrato do produto liberou o produto e a enzima sai de forma inalterada ou seja, ela já vai estar disponível para uma próxima reação e algumas enzimas para acontecer a catálise enzimática necessitam de cofatores esses cofatores são componentes não proteitos eles podem ser de duas formas de íons inorgânicos como ferro, magnésio, zinco por exemplo ou com enzimas a maioria derivados de vitaminas então vão auxiliar na catálise e a classificação das enzimas pode ser feita de seis grandes classes de óxido redutados transferados hidrolados liados isomerados e ligados isso foi importante porque bioquímicos viram tinha muita ambiguidade no nome e na classificação dessas enzimas então eles denominaram essas seis grandes classes para conseguir descrever exatamente o tipo de reação química que acontece até a próxima unidade de aprendizagem bons estudos bons estudos e a gente com aquela cara de tarde quando esse cara fala isso que ele está desejando bom estudo depois de falar desse jeito com a gente bom galera cara de palhaço né Gabi pois é vai dá para dar a gente já estudou um pouco já dá para dar uma clareada vai vai ó então ó vocês já realizaram por exemplo exames de sangue para ver fígado não sei se vocês já pediram enxergar que tivesse alguma coisa de fígado mas o fígado tem um monte de função legal no corpo da gente né auxilia na digestão armazena vitamina produz fatores de coagulação estoca glicogênio metaboliza nossos fármacos nossos remédios né então o fígado é super legal cara quando um indivíduo está com alguma doença que afeta o fígado meu amigo o funcionamento dele fica prejudicado obviamente né gente por exemplo nas hepatites nas cirrosas ou no câncer de fígado né são algumas doenças que vão causar lesão justamente né no hepatócito né na célula que tem lá no fígado o que que acontece irmãos irmãs ó lá no lá no na UAD vocês ó o diagnóstico vai se dar por meio da análise de enzimas né então você vai colher o sangue do teu paciente lá né a equipe de saúde e aí você vai perceber o que por intermédio das lesões dos hepatócitos né que o câncer a cirrose que estiver causando lá o hepatite vai ter extravasamento das enzimas intracelulares do hepatócito então a célula do fígado dentro das organelas dentro do citosol tem enzimas se aquela doente aquela célula fica doente vai sair de dentro da célula a célula né explode ela né para de funcionar as enzimas vão extravasar pra fora do hepatócito e vão pra onde pra corrente sanguínea da gente irmãozinhos pois é aí o que que vai acontecer a gente vai colher o sangue do nosso paciente da gente não né bate na madeira aí dos nossos pacientes a gente vai colher esse sangue e quando você coleta o sangue você vai pedir por exemplo pra pessoal da lá do laboratório checar a quantidade de enzimas que tem no sangue por exemplo você pode pedir especificamente a TGO a TGP a GGT ou a fosfatase alcalina se tiver alteração nessas enzimas é possível que pô tá tendo muita enzima TGO e TGP no sangue esse cara tá com alguma alteração hepática saca? e aí você já consegue direcionar né um exame de imagem vai fazer uma ultrassinografia uma tomografia de figo e vai observar se tá com alguma alteração direcionada ali a mesma coisa também serve pra princípio de lesões tessiduais pra outros diagnósticos como no coração infarto do miocárdio é o mesmo esquema né galera aquela célula lesionada músculo cardíaco apresentou alteração vai ter extravasamento de enzimas cardíacas e aí tu vai procurar CPK aí no seu exame vai ver se tá com alteração enzimática que é o indicador de infarto beleza galera? então essas lesões na célula no tecido promovem então aumenta a quantidade de enzima no sangue e aí você vai ficar promovendo aí o exame de sangue e vai ver se tem muita enzima se tiver é o indicador né alguns são inclusive diagnóstico diferencial né pra algumas doenças tá gente? a porta se abriu só um segundo pra tá mandando sinal pra quem cara? voltamos a programação normal meu celular foi sequestrado beleza gente tudo bem com essa questão aí que tá é um infográfico molezinha de entender né entender essa alteração enzimática vai estar presente no sangue né bom pra gente começar aí pro final do nosso aula de hoje que olha só nem sei tá tudo bem agora eu tô sem celular que eu não vejo mais a hora meia então vambora a gente tem né algumas substâncias galera que vão ser chamadas aí pelos livros de bioquímica de inibidores enzimáticos tá os inibidores enzimáticos eles são capazes de diminuir a atividade das enzimas tá esses inibidores se dividem em dois tipos inibidores que são irreversíveis ah o slide não tá mudando gente oh meu Deus peraí então que eu vou botar o slide certo ó então a gente tá parado aqui no grupo A né aí veio o infográfico eu falei do exame de sangue não tava mudando né obrigado quem avisou aí foi Tainá valeu é foi na hora que eu voltei do vídeo eu escolhi o slide errado e aí eu só falei o infográfico tá que tá na UAR Alexia você tá por aqui que bom te ver então ó existem substâncias chamadas inibidores inibidores podem ser irreversíveis ou reversíveis tá gente pô o que que é uma coisa no nosso planeta irreversível gente é que não volta né é irreversível terminou pra sempre sabe e uma outra coisa reversível é que reverte né pode voltar ao normal tá então existem inibidores reversíveis e inibidores irreversíveis tá o que que vai ser o inibidor galera ó tem uma enzima aqui um substrato e um sítio ativo né quando tem um inibidor o inibidor encaixa no lugar do substrato e não dá pra protetar a enzima ser ativada né a reação química não vai acontecer o complexo enzima substrato e o produto não vai rolar então a presença do inibidor né eles fazem a diminuição da reação né da catálise enzimática beleza fácil de entender né o inibidor vai inibir né beleza então inibidores enzimáticos podem ser irreversíveis ou reversíveis dentro dos reversíveis aí existe uma divisão legal né e os reversíveis podem ser competitivos e não competitivos tá bom bora ver isso acho que vocês viram isso provavelmente com o Luiz vamos tentar facilitar a vida aí bom inibidores reversíveis galera eles vão se unir ao catalisador né através de ligações não covalentes isso que é o legal da história lembra que eu falei que a enzima se liga ao substrato em ligações que podem ser pontes de hidrogênios Vanderboles ligações covalentes né porque são todas ligações fortes lembra pontes de hidrogênio é super forte também os inibidores né os reversíveis eles se ligam né a enzima na hora de fazer o catalisador da enzima eles se ligam como se fosse substrato mas eles se ligam com ligações chamadas de ligações não covalentes são ligações que não são fortes tá são ligações que podem diluir quando estão lá nesse complexo o enzima inibidor e a enzima pode voltar a ficar ali livre livre para pegar o substrato tá os inibidores irreversíveis não eles se ligam a enzima agora são os irreversíveis ó eles se ligam na enzima e essa atividade nunca mais vai ser recuperada né então a sua função vai ser perdida aquela enzima para de funcionar dentro dos reversíveis então esses que se juntam por ligação não covalente a gente tem os inibidores que são competitivos e os não competitivos tá bom os reversíveis competitivos é quando o inibidor vai ocupar o sítio ativo isso Leandro é isso na inibição então competitivo o inibidor vai ocupar o sítio ativo o efeito do inibidor competitivo pode ser revertido se você aumenta a concentração do substrato já que apenas quando você aumenta a concentração do substrato né que é um valor chamado Km quando o valor aumenta o inibidor sai da região sabe como é que a gente entende inibidor competitivo eu já te respondo melhor tá Leandro sabe como a gente entende o que é um inibidor competitivo é assim ó tá lá a enzima e aí vem um substrato doido pra pegar a enzima mas tem o que na frente o inibidor encaixou na frente só que esse inibidor ele tá ali colado naquela enzima no sítio ativo mas aí começa a ter dois três quatro cinco seis sete oito substratos ali em volta e aí começa a ter uma competição os substratos ali tão doidos pra encaixar e eles forçam essa barra sabe quando começa a aumentar a concentração do substrato o aumento de concentração do substrato faz a enzima e esse complexo enzima inibidor diluir o inibidor sai da frente diluidos e aí o substrato entra é por competição sabe aparece um monte é como se você estivesse no show do seu artista famoso e tem dez seguranças em volta dele mas você quer ir lá e você quer abraçar ele quando você chega e abraça ele lá sobe no palco e abraça o seu artista vem dez seguranças e tira você quando vem mais substrato eles tiram o inibidor dali e aí o substrato pode juntar com a enzima é por uma concentração de substrato aumentada que o competitivo sai o inibidor competitivo o inibidor não competitivo é quando o substrato vai estar ali unindo em sítios o inibidor está num sítio ativo daquela enzima e o substrato consegue encaixar num outro sítio daquela enzima sabe e os dois ficam ali em sítios diferentes tá esse inibidor que é o não competitivo não pode ser superado por aumento de concentração de substrato tá porque não vai alterar o processo de união com a enzima não vai precisar aumentar esse nível de Km tá esse nível de substrato beleza pra falar então de inibição competitiva e não competitiva reversível e irreversível eu vou tentar colocar pra vocês aqui um videozinho lá então da UA que fala sobre isso vamos lá ai não não bora 8 horas estão no horário bom ainda já vai acabar pô vamos lá gente olá seja bem-vindo em mais uma unidade de aprendizagem hoje veremos cinética e as propriedades das enzimas aqui vamos abordar as principais características das enzimas a primeira é que elas aceleram a velocidade das reações por exemplo a enzima catalase faz a decomposição do peróxido de hidrogênio numa velocidade muito alta cerca de 6,51 vezes 10 na 8 ou seja ela aumenta a velocidade em milhares de vezes além disso as enzimas não são consumidas na reação ela faz a conversão dessa molécula em água e oxigênio e prontamente a catalase vai estar disponível para uma próxima reação outras propriedades das enzimas elas atuam em pequenas concentrações seguindo o mesmo exemplo essa enzima catalase detoxifica 5 milhões de moléculas de peróxido de hidrogênio em apenas um minuto num pH de 6,8 é importante salientar que a atividade enzimática é alterada por alguns fatores como pH e temperatura que tem que ser específicos para cada enzima e a concentração de substrato em enzima também é importante visto que precisa uma concentração adequada de enzima e de substrato para converter o substrato em produto obviamente a presença de inibidores também pode prejudicar a reação enzimática a última propriedade das enzimas é que elas não alteram o estado de equilíbrio e vão diminuir a energia de ativação nesse gráfico que a gente consegue observar em azul fraco uma reação na presença de enzima ou seja ela vai diminuir a energia de ativação vai conseguir mais facilmente transformar o substrato em produto do que uma reação não enzimática que representada em roxo isso ia demorar muito tempo e seria incompatível com a vida normalmente os bioquímicos utilizam várias abordagens para estudar o mecanismo de ação das enzimas como tecnologias de engenharia genética estudo individual dos aminoácidos porém a única forma de estudar a velocidade da reação é pela cinética enzimática dois pesquisadores foram fundamentais para a cinética enzimática eles elaboraram então a constante de Micaelis que reflete a medida de afinidade entre enzima e substrato no qual é específico para cada enzima numericamente o Km pode ser expresso como a concentração de substrato no qual a velocidade da reação seja a metade da velocidade máxima nesse gráfico que a gente consegue observar no eixo x a concentração de substrato e a velocidade máxima de uma reação catalisada por enzimas então quanto for menor o Km para alcançar essa metade da velocidade máxima maior a afinidade quanto maior o Km ou seja maior a concentração de substrato é necessária para alcançar a metade da velocidade máxima ou seja se o Km for alto a afinidade da enzima entre o substrato vai ser baixa aqui é representado um gráfico de Lívia Weaver-Burt ou duplo recíproco no qual a gente consegue observar alguns parâmetros cinéticos alterados o Km vai ser aumentado na presença de um inibidor numa inibição competitiva justamente porque eles são muito parecidos no substrato com o inibidor então numa inibição competitiva que a gente tem um aumento do Km e a velocidade da máxima da reação vai permanecer inalterável a gente tem como exemplos inibidores da ECA são uma classe de anti-inpertensivos o mecanismo de ação é por uma inibição competitiva já uma inibição não competitiva o Km vai ser alterado justamente porque o inibidor e o substrato vão ser diferentes eles vão se ligar em locais diferentes da enzima então a afinidade entre o substrato e a enzima vai permanecer igual então o Km permanece inalterável porém essa ligação do inibidor num sítio diferente que o sítio catalítico vai diminuir a velocidade da reação vai diminuir a velocidade da enzima bons escudos muito bem bom dito isso gente eu trago para você a informação então que as taxas das reações enzimáticas podem ser afetadas por diversas condições além da disponibilidade de enzima e substrato não é só que a gente tem 10 enzimas e 10 substratos não é só isso tem muita coisa que afeta a velocidade da reação e essa é uma possibilidade muito explorada hoje em dia na medicina porque a inibição da atividade enzimática pode ser uma estratégia como vocês viram ali na enzima conversora de angiotensina que é a ECA que é uma enzima que vai entrar num sistema legal que muda a alteração renal pulmonar e cardíaca pra gente conseguir fazer o controle dos nossos líquidos e tal então a gente usa estrategicamente pra condições patológicas a atividade enzimática e os inibidores competitivos principalmente aí o que a gente tem descrito gente que na inibição competitiva o inibidor é sempre um análogo parecido estrutural do substrato então ele é igualzinho ao substrato ele encaixa naquele lugar do citiativo ele se liga ao citiativo da enzima e consequência disso ele compromete a transformação do substrato em produto já que ele fica na frente o substrato não pode encaixar e aí ele não vai ter a reação enzimática a não ser que você aumente a quantidade de substrato ou seja aumente o Km aquela constante e aí tem a competição e o substrato volta a encaixar ali e aí a reação acontece mas na inibição competitiva então o inibidor ele é igual ao substrato é análogo e ele se liga no citiativo da enzima tudo bem gente com essa informação a professor eu fiquei um pouco perdida esse negócio aí de competitivo no competitivo então não é difícil não eu queria muito que vocês pegassem esse slide e guardassem no coração de vocês é o seguinte gente vou explicar de novo ainda tenho parte do resumão ainda eu vou falar dos moduladores mas pra quem me conhece quando eu falo que é pro slide guardar no coração é porque é importante então gente a inibição competitiva é o seguinte você tem lá a enzima querendo grudar no substrato pra ter uma reação química e virar um produto se você tem um inibidor competitivo o inibidor entra na frente do substrato e aí o substrato quer entrar e não entra não encaixa tá quem é esse substrato que encaixa no citiativo quem é esse inibidor né é o inibidor competitivo quem é o inibidor competitivo é o igualzinho ao substrato ele é análogo ao substrato ele fica na frente do substrato e ele não deixa o substrato encaixar e a enzima tá ali querendo ter a reação química mas não pode porque entrou um inibidor sacou é competitivo por quê porque na hora que aumenta a quantidade de substrato eles dão um chute ele dilui esse inibidor e o substrato vai lá e encaixa tá que foi o que o vídeo falou né quando tem uma inibição competitiva o substrato vai encaixar né depois de um tempo porque eles fazem a competição aumenta a quantidade de substrato né que é o KM e aí dilui o inibidor competitivo e existe a reação química existe o inibidor que é o reversível mas que é não competitivo quem é esse cara entendeu beleza quem é esse cara então não competitivo é o cara que é o inibidor que entra na enzima mas não entra no sítio ativo sabe entra do lado e fica ali ele entra do lado e ele entra pra atrapalhar a vida daquela reação porque ele não tampa o sítio então o substrato vai ali e vai entrar ele não compete pelo sítio ativo ele é não competitivo sabe mas ele fica ali e ele retarda faz a reação química ficar mais devagar porque tem um inibidorzinho grudado nele ali tá o competitivo entra na frente do sítio ativo por isso que atrapalha o substrato o não competitivo ele cola no lugar do ladinho não é no sítio ativo então o substrato ele tem a capacidade de encaixar mesmo com o inibidor não competitivo ali ele não compete sabe mas ele atrasa a reação química do mesmo jeito porque ele é um inibidor então os inibidores podem ser competitivos e não competitivos esses dois são da inibição que é reversível que apesar deles existirem o substrato ainda consegue encaixar e a reação consegue acontecer então tem inibidor tem mas é reversível tá bom beleza professor nessa UAR tem ali entenda mais não é isso não é entenda mais nessa UAR saiba mais tem um um vídeo muito bom com ilustração é bem explicativo pra quem não entendeu direito é bem legal o vídeo que tem lá vai passando todas as etapas e a ilustração é bem bem bacana boa dica viu entrem na UAR professor a primeira coisa que eu quero que você faça nesse momento antes de você me perguntar é que você tire uma foto desse slide assim ó vou fazer até uma pose tirou agora pergunta esse é que tá aparecendo né é é calma aí tirou não tá aqui fazendo pose pô fala só dúvida tirei não eu acho que eu entendi o rever quando a a reação é reversível vai acontecer de qualquer maneira só vai retardar no competitivo ele vai encaixar no sítio ativo mas os substratos vão conseguir tirar eles de lá isso e o não competitivo ele vai encaixar na entrada do sítio né do lado né mas ele vai retardar mas mesmo assim a reação vai acontecer isso porque ele não tampa a entrada do sítio né ele entra do ladinho então o substrato encaixa só que ele fica ali atrapalhando sabe ele é um empata foda tá entendi tá bom obrigado beleza então ó essa velocidade da reação né catalisada é por uma enzima vai depender então desse complexo enzima substrato né a gente falou bem do início da aula hoje a decomposição do complexo enzima substrato em enzima e produto né pra virar um produto depende do poder de catálise da enzima né que é o poder de ação dela né essa velocidade vai ser máxima quando toda a enzima estiver sobre a forma de enzima substrato né quando tiver todas as enzimas daquela regiãozinha ali estão encaixadinhas no substrato e aí não vai ter nenhuma enzima livre significa que tá na velocidade máxima de reação né todas elas estão ó catalisando aquilo ali é como se estivesse num barco a remo quando todo mundo tiver com o remo na mão fazendo força é onde você teoricamente o barco vai alcançar a melhor velocidade de reação né porque aí tá todo mundo ajudando sacou então quando todas as enzimas estiverem com seus substratos índios a velocidade máxima vai ser alcançada né porque aí você não tem como aumentar mais ainda né não tem ninguém de bobeira todas as enzimas estão ocupadas tá então quando a gente fala de cinética enzimática em homenagem a Gabi né a gente tem uma constante chamada constante de Micaelis que é uma medida tá descrita na literatura que fala o seguinte gente é a quantidade de enzima e substrato né então lembra a enzima tá ali e os substratos vão encaixar não é isso galera então a cinética então a cinética enzimática estuda a velocidade das reações catalisadas pelas enzimas e o modo pelo qual os fatores conseguem modificar essa velocidade a velocidade da reação então química né vai ser definida pela quantidade de produto formado ou seja produto é enzima mas substrato né a quantidade de P um produto que se forma ou pela quantidade de substrato transformado na unidade de tempo então é o seguinte ó o Km é a concentração de substrato na qual a velocidade é metade da velocidade máxima então qual é a constante de velocidade a constante de Mkm é o seguinte ó eu tenho uma enzima aqui que é a enzima amarela a enzima 1 tá ela tem aqui a quantidade de substrato substrato é o que encaixa na enzima né eu pra eu conseguir né e aqui o eixo de cima aqui o retinho é vertical né o eixo y é o da velocidade tá pra eu conseguir que a reação química entre a enzima e o substrato seja muito rápida eu alcance a velocidade máxima lá em cima ó eu preciso de substrato quanto mais substrato eu tiver mais rápido eu vou alcançar a velocidade máxima é isso que quer dizer aí qual é a constante de Mkm gente ela é uma conta né que os pesquisadores fizeram pra identificar com quantos substratos eu tenho que ter naquela enzima por exemplo na amarela eu tenho que ter aqui entre 0 e 1 vamos dizer assim então tem que ter entre 1 desculpa 0 e 1 aqui é 1 e 2 né eu tenho que ter 1,5 de substratos tá pra eu alcançar metade da velocidade máxima daquela reação então eu preciso de um pouquinho só de substrato ó e eu já alcanço a metade da velocidade máxima da reação já na enzima 2 que é a enzima azul ó pra eu chegar na velocidade máxima eu preciso de muito substrato mas quanto de substrato eu preciso pra chegar na metade da velocidade máxima aí eu preciso aqui de 1 2 3,5 por exemplo nessa conta aqui então nessa enzima 2 se eu tiver 3,5 substratos eu chego na metade da velocidade máxima então qual dessas enzimas tem uma reação né mais rápida a enzima amarela sacou porque eu com um pouquinho de substrato eu já chego na metade da velocidade máxima da reação a enzima azul eu preciso de mais substratos pra eu chegar na metade da velocidade máxima dela sabe então vamos ler aqui depois que eu expliquei pra gente só contextualizar isso então ó o a KM gente é a concentração quantidade de substratos tá então a quantidade de substratos da enzima vai ser expresso pela concentração de substrato em mol por litro o menor KM né por exemplo aqui da amarelinha pra enzima 1 significa o que? que essa enzima 1 tem uma alta afinidade da enzima pelo substrato então a enzima tá aqui eu tenho um pouquinho de substrato mas o pouco que tem ela já pega rapidinho tem uma afinidade que você já acelera aquela reação na metade com poucos substratos eu chego na metade da velocidade máxima então ela tem uma afinidade grande já a enzima azul que é a enzima 2 ó que é a azulzinha eu preciso de mais substratos pra eu alcançar aquela velocidade na metade ou seja eu tenho uma baixa afinidade da enzima pelos substratos por isso que eu preciso de mais substratos a enzima tá aqui eu tô cheio de substrato quando eu tô cheio de substrato é que ela encaixa então ela não tem uma afinidade grande sabe aqui ela tem afinidade grande com um pouquinho de substrato ela já encaixa e já faz a reação subir a que tem baixa afinidade vai tá ali tem muitos substratos aí ela encaixa e a reação acelera entendeu Gabriel que bom sacou então a constante ela vai sempre ser esse valor que vai falar sobre a quantidade de substrato que é necessário pra aquela enzima rapidinho fazer a reação na velocidade máxima né no caso na metade da velocidade chega primeiro na metade da velocidade vai chegar rapidinho na velocidade máxima né porque aí é só correr mais a metade já quem tem uma constante mais de valores mais altos precisa de mais substratos não tem uma afinidade grande ou seja precisa de muito substrato pra aquela enzima perceber e aí ela aumenta a velocidade depois disso tá isso é a cinética enzimática é entender essa quantidade de substrato tem enzima que só com um pouquinho já acelera tem enzima que precisa de muito substrato pra acelerar sabe então essas enzimas que só de um pouquinho já aceleram são as enzimas que tem altas afinidades e a enzima que precisa de muito substrato pra acelerar ela tem baixa afinidade ao substrato tá bom então a atividade da enzima pode então ser medida pela velocidade da reação que ela é capaz de catalisar né não é possível medir a atividade enzimática pela dosagem da enzima diretamente né recorre-se então a essa medida de atividade nas unidades enzimáticas e aí o que que altera a velocidade enzimática galera a concentração de substrato a gente viu ali o Km né a concentração de enzimas se tiver muita enzima também os inibidores presentes que vão ser os moduladores né e o pH e a temperatura como a gente viu lá no início da aula tudo isso pode alterar a velocidade da reação beleza 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 mais ou menos né sim Gabi foi mas isso também não é um detalhe importante eu acho que vocês devem ter visto a catálise de alguma substância né lá com a com a Luiz na aula prática mas é só a gente entender então que dependendo da enzima ela vai ter mais afinidade ou menos afinidade pelo seu substrato acho que tem mais afinidade é que precisa só um pouquinho de substrato e ela já acelera a velocidade lá no alto né já chega na metade da velocidade rapidinho e as que tem baixa afinidade você precisa de muito substrato um Km alto muita quantidade de substrato pra você chegar na metade da velocidade da reação então é pouca afinidade tem pouca afinidade beleza então os catalisadores vão atuar nessas reações que se não tivesse o catalisador ali o substrato tem enzima seria muito lenta a enzima então tem resultados bacanas em concentrações poucas ínfimas e vão acelerar a reação química sem mudar o seu estado o que é mais legal da enzima é se ela tá ali faz o produto acontecer e ela não muda ela fica ali direitinha de novo doidinha pra pegar mais substrato os catalisadores então não são consumidos não são transformados as enzimas são biocatalisadores porque apresentam essas características de catalisadores igual a gente tem no planeta da gente no motor do carro do avião de tudo os mecanismos que regulam atividade enzimática são fundamentais pra controlar a energia e os níveis de ATP lembra que os catalisadores fazem a reação acontecer com menos gasto de energia então isso é super positivo tanto nas viagens metabólicas anabólicas catabólicas pra manter um bom funcionamento quanto mais controle nos gastos de ATP melhor bom e aí no finalzinho da matéria da cinética isso são os mecanismos de controle de atividade enzimática Wesley exatamente todos esses mecanismos estão envolvidos aqui Wesley quantidade de substrato quantidade de enzima a presença ou não dos moduladores e inibidores o pH da região e a temperatura tudo isso vai alterar a atividade enzimática e a quantidade de energia já que gasta energia pra fazer as reações químicas na cascata de coagulação sanguínea vão ter proteínas também que estão em estado inativo sendo que é necessário um sinal pra ativar a sequência dessas proteínas com atividade catalítica que vai ativar então que é a tira de fator de coagulação que vão estar no nosso sangue pra gente coagular pra aquele sanguinho que tá sangrando secar pra gente não ficar discrásico sangrando sem parar esses fatores de coagulação eles tem que ser ativados por atividade catalítica pelas enzimas no fator de coagulação da gente quando tem um controle adequado dessa cascata de coagulação a gente vai ter um papel importante nas nossas doenças porque a gente não pode ter hemorragia direto então muitas abordagens médicas estão disponíveis pra evitar que o sangue coagule por exemplo durante a cirurgia ou durante o infarto a gente faz lá um diluidor do sangue um anticoagulante pra deixar com que a pessoa não coagule rapidamente existem vários anticoagulantes no mercado pra minimizar a produção da fibrina que vai ser então uma enzima que vai ajudar na atividade catalítica na hora de coagular quando você minimiza fibrina você coagula menos coagulando menos você consegue manter aquela região sem fatores de coagulação ativos e aí você consegue fazer uma cirurgia mais demorada beleza bom bora resumir esse negócio pra gente ir embora né gente já tá tarde então os mecanismos de regulação de atividade enzimática são fundamentais pra controlar os níveis de ATP a regulação das vias todas né das reações químicas a regulação da atividade enzimática pode ser administrada por diferentes estruturas da célula pra garantir o que o Wesley disse que não sabe aí ó a homeostase né brincadeira algumas enzimas estão localizadas nas organelas da célula tá então a célula tá lá lembra citoplasma núcleo né dentro do citoplasma tá cheio de organelas lisossomo retículo endoplasmático né e tem enzimas que estão dentro dessas organelas tá por exemplo lá no lisossomo né que é aquela organela que faz a digestão né vem fagocita uma coisa entra faz a vesícula o lisossomo vai lá e degrada as enzimas que estão ali dentro do lisossomo elas ficam dentro do lisossomo tá gente a ideia é que ela funcione ali isolando o substrato agindo ali dentro pra fazer a reação química da digestão acontecer tá bom então tem enzimas que estão dentro das próprias organelas não ficam jogadas na célula não tá bom bom uma das formas básicas de regular atividade enzimática por meio da velocidade da reação da enzima que vai ajustar os processos metabólicos né a velocidade da reação está relacionada à disponibilidade de substrato né quantidade de substrato o KM vai dizer como é que vai ser a velocidade da reação enzimática além disso né a gente também regula a atividade enzimática pela modificação covalente né então o fosfato né que tem lá no ATP lembra que é a adenosina trifosfato né tem três fosfatos o fosfato do ATP é adicionado às células pelas proteínas quinases e retirados pelas fosfoproteínas fosfatases tá gente e essa adição pelas quinases ou remoção pelas fosfatases pode dependendo da enzima aumentar a catálise dela ou diminuir a catálise dela né geralmente quando você aumenta o fosfato faz uma quinase geralmente você aumenta a reação né você vai dar mais energia aumenta o fosfato e geralmente quando você quer diminuir a energia diminuir a catálise você tira o fosfato aí vem a fosfatase vai lá e tira aquele fosfato do ATP e aí tem menos energia ali naquele gás daquela reação tá então essa modificação do ATP também interfere na velocidade da reação né com ATP ela fica mais rápida sem ATP fica mais devagar beleza e essa regulação é pela modificação covalente também existe a inibição enzimática né a gente já falou existem inibidores reversíveis e irreversíveis os reversíveis fazem ligações não covalentes então quebram fáceis né e são competitivos ou não competitivos né já os irreversíveis são ligações covalentes são ligações fortes e aí a enzima para de ver sua função para sempre a inibição reversível é aquela que é não competitiva ou competitiva que a Tayana entendeu e todo mundo entendeu aí né na competitiva o inibidor ocupa o sítio ativo e diminui a velocidade máxima né gente né naquele momento aí depois tem mais substratos aí ele dilui sai da frente vira uma competição né e aí o substrato entra então reverteu é irreversível na irreversível não está aqui né mas na desculpa na não competitiva aí o inibidor vai para o lado do sítio ativo não ocupa o mesmo sítio ativo né e ela só fica ali retardando o processo então a velocidade diminui também né na não competitiva tá bom tá bom caramba Priscilinha agora eu não vou saber te dizer se o cianeto é um inibidor irreversível posso pesquisar para você tá não sei dizer bom além disso temos as enzimas alostéricas tá bom elas são maiores mais complexas e elas tem duas ou mais cadeias polipeptídicas né cadeias grandes enzimáticas aí ela tem né as enzimas alostéricas um sítio catalítico ativo e um sítio regulador tá a atividade reguladora né essa atividade regulada da enzima alostérica não então só tem as enzimas normais todas da vida e aí existem um tipo diferente que são as alostéricas tá só tem esse tipo o resto são todas as que existem no mundo tá as alostéricas são legais porque elas tem esses moduladores é o que até a Gabi perguntou mais cedo se eu não me engano que ela falou da regulação além das enzimas terem os inibidores as enzimas alostéricas elas têm um sítio ativo e um sítio que é o chamado sítio regulador da enzima alostérica esse sítio regulador tem sua atividade regulada por um modulador tá que aí esse modulador pode ser um modulador positivo pra enzima ou pode ser um modulador negativo essa é a diferença da alostérica tá o modulador positivo se liga naquele sítio modulador regulador né aumentando a atividade da enzima o modulador negativo se liga naquele sítio e vai diminuir a atividade catalítica tá vai diminuir a atividade da enzima então a enzima alostérica ela tem dois sítios um vai ficar com o modulador o que o modulador faz se ele for positivo ele acelera a catálise ele ajuda a enzima se for um modulador negativo ele reduz a ação da enzima é só isso né qual é a diferença é que elas são enzimas maiores polipiritídicas e são as chamadas enzimas alostéricas ponto tá então as enzimas alostéricas são importantes pra regular a bioquímica do nosso organismo também né porque elas são maiores ela é um oligômero formada por protômeros né então ela é bem maior do que a enzima normal detalhe da palavra aí né então ela tem esses oligômeros e vai ter um sítio alostérico onde você vai ter uma ligação não covalente de moduladores ou efetores né esse sítio alostérico ou sítio regulador tem moduladores que podem ser positivos e negativos que é o que eu falei pra vocês né esses efetores esses moduladores vão alterar também a atividade da enzima alostérica como é que eles alteram eles mudam a forma da enzima e aí eles variam a ação da enzima em relação ao substrato tá eles ou eles aceleram a ação catalítica lá né pra transformar o produto ou eles diminuem se for um efetor modulador positivo acelera se for um efetor modulador negativo diminui a ação da enzima alostérica então os efetores alostéricos negativos e positivos vão estar presentes né os efetores modulam a atividade da enzima os negativos diminuem a atividade da enzima os positivos aumentam a atividade da enzima é só isso e isso essa enzima maior que é a alostérica ela vai ter dois sítios né um sítio regulador em um sítio clássico lá né do substrato alostérico sítio ativo né e aí o que que encaixa nesse sítio regulador os moduladores ou efetores né que podem ser positivos que vão aumentar a atividade da enzima ou vai ser um efetor negativo que vai diminuir a atividade da enzima ponto isso é a modulação enzimática da enzima alostérica e são enzimas diferentes porque elas são polipeptídicas são maiores né é um conglomerado maior que vai estar presente aí no nosso corpo beleza gente não é pra complicar não na verdade é só um plus e tem que dizer tá na matéria nem vai cair tá fica a dica aí mas tá lá no conteúdo e é bom dizer existem as enzimas alostéricas também que fazem esse processo de modulação então o clássico é a enzima simples com o seu sítio ativo único onde encaixa o substrato né e isso são as enzimas do nosso corpo quase todo né gente lembra disso o que que pode acontecer nessa enzima ter uma inibição você pode ter um inibidor reversível que vai estar ali sendo competitivo ou não competitivo e você pode ter um inibidor que é irreversível num único sítio ativo daquele substrato além dessas enzimas simples existem as enzimas alostéricas que são grandonas e tem dois sítios um sítio que vai ligar o substrato e um sítio que liga o modulador o sítio do modulador pode ligar o modulador positivo que ajuda a enzima a funcionar e no sítio do modulador pode ligar o modulador negativo que vai diminuir a ação da enzima e aí pronto tá esses efetores também podem ser chamados de homotrópicos ou heterotrópicos os homotrópicos é o próprio substrato né que vai atuar como um efetor positivo né quando ele se liga na enzima aí a gente fala que é um modulador homotrópico que tem um lugar do substrato tem um lugar do modulador e o modulador é igual a um substrato é homotrópico é isso né e você tem também e aí você faz o que a gente chama de cooperação né então os dois substratos fazem a enzima ficar super rápida cooperatividade e existe o modulador que é heterotrópico né quando o efetor é diferente do substrato eles vão encaixar ali é e dependendo do modulador né pode diminuir a ação enzimática fala o Ed foi bobeira foi errado foi errado então a diferença é se for um inibidor um efetor homotrópico os dois sítios estão ali e o substrato encaixa num e um modulador que é igual ao substrato encaixa no sítio da modulação né e aí geralmente é um efeito positivo pra caramba né porque são dois substratos colados ou pode ser um efetor heterotrópico que é diferente do substrato geralmente vai ser um inibidor né vai ser um negativo e que vai estar ali dando então feedback negativo diminuindo a síntese daquela proteína daquela enzima sacou e era isso gente que a gente ia pra ver hoje não sei nem que horas são tá na hora de ir embora já galerinha era isso alguém tá com alguma dúvida muito importante eu não sei dizer do cianeto tá Pri eu posso tentar ver pra você e te falo depois tudo bem gente tudo bem professor o senhor falando só isso é ótimo só isso só isso tudo beleza galera bons estudos a Gabi quer falar de pH fala Gabi deixa eu parar aqui essa projeção então fala comigo Gabi o que que você tá vendo de pH a oito e meia gente super cedo e caso que CO2 e HCO3 estão alterados tá bons estudos e a gente se vê na próxima unidade triste né então Gabi seguinte ó em geral né tem aquela tabelinha do pH pra gente seguir que é uma tabelinha que ajuda a gente pra caramba guarda embaixo do braço mas vida real né gente o pH geralmente ele vai ficar tentando compensar o tempo todo então se você tá com por exemplo uma acidose metabólica onde o pH tá 7.20 e o bicarbonato tá 12 né o bicarbonato acompanha o pH por isso que é metabólico problema D qual é o problema de uma acidose metabólica simples geralmente o gás carbônico vai começar a querer fazer pra compensar o gás carbônico começa a querer diminuir junto então acaba parecendo que é uma acidose mista porque os dois estão diminuídos mas aí vocês tem que lembrar né qual é o que tá puxando o pH pra baixo se é o CO2 ou se é o HCO3 né quem é que acompanha o pH né o bicarbonato se o bicarbonato tá pra baixo lá na questão do desafio tá bem querendo confundir vocês então lembre que você tem que pegar o distúrbio inicial é um distúrbio é um distúrbio metabólico e ele tá tentando compensar com o CO2 sabe não cai nessa besteirinha não tá Gabi mas é isso o tempo todo vai tentar compensar e aí o CO2 começa a baixar junto né se liga tá queridos era isso Maria Bia ficou caladinha hoje e as minhas aulas presenciais da gente né desse módulo ficou combinado que vocês vão ter aulas presenciais sempre práticas então semana que vem tem aula na outra semana tem aula mas só as práticas lá de laboratório aí depois que passar o laboratório né começa a ser aula da anatomia aí toda quinta-feira a gente vai ter aula de anatomia praticamente entendeu mas aí as terças vocês vão ter aula com a Luísa também pelo computador esse semestre vai ficar esse meio a meio porque enfim né a faculdade optou em não voltar com todo mundo ao mesmo tempo toda hora pelo menos nesse mês de abril inicialmente o que a gente tem é isso que em mês de abril a gente vai ficar meio lá meio cá algumas aulas da Luísa e algumas aulas comigo presenciais e a gente vai sempre avisando na semana tá aí se pra maio junho se mudar a gente avisa vocês também mas inicialmente deve ficar assim por um tempo eu não acho que vai voltar assim ficar totalmente presencial não né é Miriam falaram pra todo mundo Yasmin Miriam e Thiago deve estar aí também falaram dia 4 de abril começa mas então eles deram um passo pra trás sabe falaram assim cara não dá pra voltar 12 mil alunos num dia 4 de abril sabe que né aí sei lá ia dar shabu na faculdade e aí eles estão voltando meio que gradativos sabe então algumas turmas voltam dia 4 todos os dias presenciais algumas estão ficando meio a meio igual a gente e algumas estão ficando só remoto decidiram que vai ficar remoto até o final até o semestre que vem semestre que vem é oficial sabe galera esse semestre vai ficar essa coisa meio lá meio cá pra gente que é da homeostase eu não acho que maio junho vai voltar não prova vai ser online tudo online prova tudo projeto tudo online esse semestre ainda tá não vai ser presencial não beleza meus queridos amigos espero que vocês tenham tirado as dúvidas que vocês tenham ficado aí da aula da Louise espero ter ajudado um pouquinho vocês e a gente se vê semana que vem na semana final da competência 1 que é a nossa semana 5 e aí semana que vem já é pra tá fazendo os trabalhos da semana que vale meio ponto cada um tá é isso galerinha alguém quer falar mais alguma coisa se não eu vou parar a gravação aqui e vamos embora né acabou cedo valeu professor obrigado boa noite obrigado professor boa noite que bom que você gostou da live Francis que bom que bom ficou salva lá no desneurando abraço galerinha quem quiser fazer o curso de neuro hein gente vai ser dia 9 tá chegando espero passar aí esses diazinhos pra vocês receberem um din din se inscreve tem uma galera de primeiro segundo e terceiro fazendo quem não se inscrever depois vai ficar aborrecido vai falar pô podia ter feito vale 10 horas foi implementado coisa legal fala é que minha internet tá ficando um pouquinho ruim eu acho sei lá não tá pegando mas eu acho que você tem que dar um curso sobre esse módulo é para de maluquice gente tem que dar um curso sobre esse módulo tá fluindo gente tá fluindo não tá fluindo mas essas explicações ainda bem que sua internet tá ruim não tô ouvindo nada graças a Deus galera vou parar a gravação aqui tá fluindo